Você já comeu bacalhau? No vídeo de hoje a gente vai aprender tudo sobre a pesca, processos e os equipamentos utilizados na produção do bacalhau do Atlântico. Se você gosta desse peixe tão saboroso, não se esqueça do like para nos ajudar, bora aprender? Mundialmente apreciado, a história do bacalhau é milenar. Existem registros de existirem fábricas para processamento do bacalhau na Islândia e na Noruega no século IX. Os vikings são considerados os pioneiros na descoberta do Kodgadus morua, espécie que era farta nos mares que navegavam. Como não tinham sal, apenas secavam o peixe ao ar livre, até que perdesse quase a quinta parte de seu peso e endurecesse como uma tábua de madeira, para ser consumido aos pedaços nas longas viagens que faziam pelos oceanos. Mas deve-se aos Bascos, povo que habitava do lado da Espanha e da França, o comércio do bacalhau. Os Bascos conheciam o sal e existem registros de que já no ano mil, realizavam o comércio do bacalhau curado, salgado e seco. Foi na costa da Espanha, portanto, que o bacalhau começou a ser salgado e depois seco nas rochas, ao ar livre, para que o peixe fosse melhor conservado. Seu nome científico é Gadus morua, mas é conhecido internacionalmente como Kod. Este peixe tão apreciado por suas qualidades nutritivas é chamado especialmente nos países de língua portuguesa, de bacalhau. Pertence à família dos gadídeos e é o mais conhecido dos peixes de águas frias do Mar Atlântico Norte, no círculo polar ártico. Dele se aproveita tudo, sua carne é consumida em todo o mundo, seja fresco, defumado ou salgado e seco. Do fígado se extrai óleo e da bexiga se faz cola. É uma das maravilhas da culinária de todos os tempos. Cresce rápido e a fertilidade das fêmeas é excepcional. Põe de 2 a 8 milhões de ovos por ano. Os que sobrevivem alcançam 40 centímetros em dois anos. 1 metro aos 20. Nesta idade, o peso é de aproximadamente 50 quilogramas. O período de reprodução é entre janeiro e abril, e o principal local de Dezova é no arquipélago de Lofoten. Por ser estenotermo, habituado a uma determinada temperatura, o bacalhau viaja constantemente, a fim de permanecer em águas propícias. Por isso, ele é encontrado nos mares da Noruega, Rússia, Islândia, Canadá e Alasca. Com 6 a 7 anos de idade, os cardumes migram para o Lofoten, região ao noroeste do Mar da Noruega, onde se realizam as maiores pescarias de bacalhau do mundo, especialmente no Mar de Bárens. 87% do bacalhau que é consumido no Brasil tem sua origem na Noruega, país que é pioneiro no planejamento da pesca a longo prazo. A cidade de Alasunda é considerada a capital mundial do bacalhau, pela concentração de um grande número de indústrias de transformação e por ter um dos principais portos de exportação. São capturados com grandes redes e por barcos gigantes de pesca. Nesta fase, o peixe é aberto longitudinalmente e são removidos dois terços da espinha dorsal, por meio mecânico sendo depois lavado para serem removidos todos os restos de sangue e vísceras. Após a lavagem, o peixe é colocado sobre posto, em tinas com sal formando uma pilha homogênea. Depois de retirado das tinas, o bacalhau é colocado sobre palhetes, peixe a peixe, para que o peixe que estava embaixo passe para cima e vice-versa. Aí permanece pelo menos durante um mês. Este tempo em sal garante uma cura ótima e uniforme, conferindo ao peixe o sabor e a textura tradicionais do bacalhau. Na secagem artificial, o peixe é colocado em tabuleiros e entra num túnel de secagem onde permanece entre 36 a 120 horas dependendo do seu tamanho e grossura. Esta operação é várias vezes intercalada, por períodos de repouso durante os quais o peixe volta a ser empilhado sobre palhetes. Este processo é fundamental para estabilizar o nível de umidade no peixe e conseguir, assim, uma secagem homogênea e com o teor de umidade permitido por lei, igual ou inferior a 47%. A secagem natural o peixe é exposto ao vento e ao sol, sendo estendido de manhã e recolhido ao fim do dia. Este processo é repetido até o peixe apresentar o grau de umidade permitido por lei. Nos alimentos tanto na forma in natura, como processado industrialmente, a multiplicação microbiana ocorre em função do tipo de alimento e das condições ambientais. Os processos de conservação baseiam, se na destruição total ou parcial dos micro-organismos capazes de alterar o alimento, ou na modificação ou eliminação de um ou mais fatores que são essenciais para sua multiplicação, de modo, que o alimento não se torne propício ao desenvolvimento microbiano. O bacalhau foi uma revolução na alimentação, porque na época os alimentos estragavam pela precária conservação e tinham sua comercialização limitada. A geladeira surgiu no século XX. A salba de pescados é um dos mais antigos meios de conservação de alimentos conhecidos. Este método baseia-se na utilização do sal que, em concentração adequada, diminui ou até mesmo impede a decomposição do alimento pela ação de micro-organismos. Na salga, a ação do sal é dupla. O sal desidrata o pescado por diferença de pressão osmótica entre o meio externo e interno, e penetra na carne, baixando a atividade de água. O tempo em que os pescados são mantidos em contato com o sal ou salmoura é conhecido como tempo de salga. Para conseguir o bacalhau salgado, salga-se o peixe nas caixas, sob pressão, durante vários meses. O objetivo é salgar muito o peixe e por outro lado secá-lo retirando uma grande quantidade de água. Esta técnica permite conservar o bacalhau muito tempo a uma temperatura ambiente. Antes de cozinhar o bacalhau, é preciso demolir o peixe em água para retirar o sal e hidratar a carne. Também é importante salientar que, após a retirada do sal dos alimentos, o mesmo se torna susceptível ao ataque dos demais micro-organismos. Pois a atividade de água deixou de ser limitante, motivo pelo qual o alimento deverá ser rapidamente consumido ou processado. Gostou de aprender mais sobre o bacalhau? Se gostou deste vídeo você irá gostar deste aqui também, te vejo lá! Tchau! 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 Tchau!